Meu filho, estou aqui, sentindo a falta sua Qualquer barulho que faz, penso que é você na rua Que sempre brincava com os brinquedos seus Me chamava pra lanchar, era só você e eu Eu fazia com carinho, era um dever meu O seu pai não estava, o amor era todo seu Foi morar com Deus, e tudo ficou assim Troco a noite pelo dia, ninguém tem dó de mim Quando eu for para o céu, a seu lado quero ficar Te abraçar o tempo todo, e pra sempre vou te amar Eu fazia com carinho, era um dever meu O seu pai não estava, o amor era todo seu Foi morar com Deus, e tudo ficou assim Troco a noite pelo dia, ninguém tem dó de mim Quando eu for para o céu, a seu lado quero ficar Te abraçar o tempo todo, e pra sempre vou te amar Pode vir, mãezinha Mãezinha, o teu lugar está aqui Eu já mudei da terra, mas nunca te esqueci Mãezinha, eu estou sempre contigo Te cuidando, te abraçando e te protegendo Porque aqui tão longe, eu espero por você Sinto saudade da minha gaita Eu e o Scooby te visitamos todos os dias Fica com Deus, mãe Pra sempre vou te amar, mãezinha Mãezinha, eu vou te amar, mãezinha Mãezinha, eu vou te amar, mãezinha Eu vou te amar, mãezinha